e o botale batalhe eu��록 noutoㅑ vou embora mas não vou montar até triste mas não né Deus Deus me livre, cunhado, massa não. Rapaz, passei numa cimbra ali hoje, cunhado. E tinha uma Europa aqui, a Europa aqui no Pantanar, a Europa faz essas, não tem muita Europa aqui, não é no no Codopal, é na cachopa igual marimundo pendurado. Deus me livre, cunhado, e quando passou, cunhado, umas duzentas novelhas dessas naquele portão, esse troço é menor, Deus me livre. Rapaz do céu, isso tocava em volta, mas não podia largar dela, porque se largar dela, tudo me deu outro gato ligeiro do povo, Deus me livre, massa não, Deus me livre. E vai dali, vai daqui, joga de lá, joga de cá, Europa, Itália, cruza, coisa Itália. Eu to meio de certo umas duzentas ferradas, mano, eu to aqui de uma dor de cabeça, mano. Me deu uma dor de cabeça, gente. Um pouco de febre, mano, pegou tudo, de uma dor de cabeça, foi ela do raio, mano, de todo mundo pegou para aí, mano, não tomou, nem dá por força. E aí do outro lado tinha uns covoreis, rapazinha, eu toquei meus covoreis, deixa a tolgar e a tolga aqui ela vai se arrumando mas tá tudo beleza tá tudo tranquilo e agora vamos dormir ali na cidade da Fazenda Figueroa muito depois ela não entrega esse troço e deixa o moreninho eu não quero nem ver mais agora são pontualmente duas e 31 minha dói o calor é uma guitarra rapaz mais doce é massa não é tá bom demais detalhe ou não dormir hoje tem o internet vou mandar para vocês umas fotos e correr bem verbo tem mandado mas não dormir minha bateria acabou e não ficar carreguei mas ontem é muito carreguei um pouco mas tá bom né macho fica com Deus não são parecidos eu estava com eles por aqui uma ação quente eu tô que não posso nem falar pra que dor de cabeça Deus me dê fica com Deus